Um salve galera, boa noite! Tô aqui já pra convidar a galera pra esse grande arraial que vai acontecer O Arraial da Cerveja, dia 17 Lá na casa de show Maui Com MC Gui, Crocodilo e a Love Pagode Detalhe, cerveja, um real, a festa toda Cerveja, um real, a festa toda Porque atração combina com promoção Cerveja, um real, a festa toda E detalhe, camarote, dois mil para vinte pessoas A galera que tá fazendo aniversário aí, ó Acho uma boa, camarote, dois mil para vinte pessoas E detalhe, esses dois mil, vocês vão poder consumir Todos esses dois mil em uísque Você pega, paga seu camarote, vai lá no bar E pega todos os dois mil em garrafa de uísque Então galera, já todo mundo convidado para a maior promoção O Arraial da Cerveja, que vai acontecer lá na Maui Dia 17, vem-te embora Quem gostou do vídeo, compartilha Quem é a favor de promoção com atração nacional É só compartilhar, que a onda vai ser diferente A Arraial da Cerveja é na Maui Com MC Gui, Crocodilo, Alove Pagode E camarote com consumação A festa toda, viu galera